SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua, oferecimento tropical multiloja, tudo para você brilhar na folia, Nissan Tropical, quem desta compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. O tradicional baile de carnaval da melhor idade já existe há 12 anos. A festa mostra que para pular carnaval não precisa ter uma idade específica. A folia é a reunião de todas as gerações. O evento reuniu os foliões no Centro de Convivência do Idoso na Aparecida nesta sexta-feira. Essas pessoas que vêm brincar o carnaval são usuários do Centro de Convivência, fazem atividades, ilha ginástica, teatro, participam de grupos de convivência e, lógico, a gente promove um baile para eles. A festa teve palco de som, música e não faltou alegria no olhar daqueles que têm história para contar. As fantasias e maquiagens impressionam. É muita criatividade. Foram mais de 5 horas de evento. Não parou por aí. Teve dois para lá, dois para cá e até o famoso Seguru-chan. SBT Amazonas Folia. Bebem tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem desta compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval.